Olá estudante, aqui é o Douglas Chico do canal Guia da Monografia eu prometi 30 vídeos durante 30 dias, 1 todos os dias nessa reta final do TCC e eu tô aqui mais uma vez, ok? hoje eu vou falar pra você o seguinte tem muitos alunos que estão com dúvida pra como colocar a referência 6023 da norma BNT lá dentro do Word instalar então eu já tenho até um vídeo no canal que ensina a fazer isso porém, pra uma versão do Office mais antiga agora eu vou mostrar pra você como você pode fazer isso com a versão do Office mais recente, tá bom? o seu Word então vamos lá pro meu computador eu vou ensinar como é fácil fazer a instalação desse Office antes de eu te mostrar, antes de eu mostrar isso diretamente no meu computador eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo e também deixe comentários aqui com ideias pros próximos vídeos, tá bom? e fala também o que você gostou ou não gostou aqui que a gente pode melhorar, tá bom? vamos lá que eu vou te mostrar esse meu computador vamos lá então como instalar a norma 6023 aqui no Word você pode vir na aba referências do Word você vai ver aqui que nós temos várias normas porém a norma do Brasil não tá aqui, né? que coincidência, que engraçado, né? então nós vamos vir aqui, vamos ver a versão desse Word esse Word aqui é o Word 2016 em arquivo, conta sobre, né? aí aqui você pode ver que nós estamos no Word 2016 vê qual é o seu se você for anterior, né? sua versão for antiga tem um outro vídeo que eu fiz aqui na descrição desse vídeo que ensina você como instalar na versão anterior, tá? se você já tá uma versão superior igual a essa segue esse procedimento, então vamos lá então vamos voltar aqui no menu onde que é? aqui esse aqui é um outro computador não tô em costume não ok, então vamos lá agora você vai ter que ir lá baixar o arquivo da norma então eu possivelmente vou te mandar aí um link que vai ser o Dropbox, né? e você tem a opção esses dois arquivos aqui, ó esse aqui que não tá zipado e esse aqui que está zipado se você baixar esse você vai ter que saber extrair se você não sabe extrair né? então tenta esse se por acaso o seu antivírus em bloquear isso daqui você vai ter que usar ou extrair se você não sabe extrair você tem que pedir ajuda pra alguém ou desabilitar por um minuto o seu antivírus vamos clicar aqui na parte superior à direita no botão baixar e você vai escolher baixar direto, tá? isso aqui esse texto não significa nada pra você vai salvar em algum lugar que você saiba onde é que você possa encontrar novamente eu sei que tá na minha pasta downloads na pasta Word vou salvar ok o que eu vou fazer agora eu vou clicar aqui no menuzinho do Windows com o botão direito e vou escolher a opção executar então eu cliquei com o botão direito e escolhi executar aqui eu vou escrever esse código um sinal de percentual app app e data data e fechar o percentual vou clicar em ok quando eu fizer isso ele vai abrir na pastinha do seu perfil você vai procurar a pasta Microsoft ó essa daqui e vai entrar depois você vai procurar a pasta bibliograf tá aqui entrei depois a pasta style e aqui você vai ter que colocar aquele arquivo então eu vou abrir um outro Windows aqui ó abrir um outro Windows vou lá naquele lugar onde eu tinha guardado ó vou clicar com o botão direito vou copiar vou minimizar vou colar aqui ó colar ok tá aqui coladinho ok só que se eu vier aqui no Word ó ele não aparece então o que eu tenho que fazer vou ter que fechar o Word tá e vou ter que abrir o Word de novo onde tem o Word aqui achei teoricamente vai ter que aparecer a norminha agora vou clicar no arquivo branco aqui qualquer referências e aqui ó a norma 6023 de 2002 que tá atualizado se você acha que não está atualizado isso eu já mostrei em um vídeo aqui como você vê se uma norma está atualizada ou não a partir de agora o seu Word ele já é capaz de fazer citação e referência dentro dessa norma são só essas duas coisas que isso aqui vai ajudar a fazer que já é uma mão na roda incrível pra quem tá fazendo TCC ok então espero ter te ajudado e te vejo aí nas próximas aulas e deixa aqui no comentário o que que você achou dessa aula se você gostou ou não se você não gostou o que que você achou se foi difícil se foi fácil e também deixa alguma ideia para os próximos vídeos dessa série 30 vídeos é importante você deixar um comentário ajuda o canal e ajuda o YouTube também a saber qual tipo de dúvida que você tem e ele sempre vai sugerir material bom pra você tá curta e compartilha com o seu amigo que também tá fazendo TCC até mais e bons estudos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto